Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo, mais um vídeo é lindo, esse aqui é o NICE! Vamos nessa, vamos nessa! Meu Deus que nóia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou ficar aqui. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu já brinquei Estou comendo café da manhã E aí E aí E aí Amém. Tô chatinha. Tô chatinha no café da manhã também. Tô emprequetado ainda. Tô com ponteirinha, Curitiba, tá? Tô com ponteirinha, Curitiba, 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 Curitiba. Tô com ponteirinha, Curitiba, Curitiba. Tô com ponteirinha, Curitiba, 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 Curitiba. Tô com ponteirinha, 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 Curitiba. Até o próximo vídeo e fui, 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 fui embora